Música Nós vamos tratar de um tema muito sério para a economia brasileira. Estamos falando da pirataria, que causa prejuízos bilionários ao país todos os anos. Segundo estimativas, o Brasil deixa de arrecadar anualmente mais de 130 bilhões de reais por problemas decorrentes da pirataria. Principalmente a sonegação de impostos. A pirataria é parte do grande problema tributário brasileiro, que faz com que muita gente deixe de empreender ou busque a chamada economia informal. Tudo isso para fugir das altas cargas cobradas nos mais diversos setores. Para tratar deste assunto, eu converso agora em nosso estúdio com o maior especialista brasileiro nesse segmento. Ele já foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo, secretário nacional de reforma agrária e hoje preside duas entidades. O Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Ético, e o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o FNCP. Edson Vismona, prazer recebê-lo no Foco de Gestão. O Foco de Gestão é meu, senhor, mas está aqui com você. Edson, nós sempre trazemos aqui no programa pra entrevista empreendedores, pessoas que montaram o seu negócio e que conseguiram vencer na vida. Muitas vezes são pessoas que começaram praticamente do nada e conseguiram superar grandes desafios. Hoje é diferente. Hoje nós estamos trazendo alguém aqui que batalha justamente contra a pirataria. A pergunta que eu queria te fazer é muito simples. O quanto a pirataria atrapalha empreendedores e a economia brasileira? É, você está acostumado a falar com o lado do bem. E eu vou ter que falar do lado do mal. Aquele lado que sonega impostos, que não cumpre as leis. Que utiliza de mercadorias roubadas, contrabandeadas, pra fazer negócios escusos. Esse é um lado do custo Brasil que as pessoas estão cada vez mais alertas. E que atrapalha, afasta o empreendedor. O empreendedor que utiliza de todos os meios legais pra conquistar o seu negócio, ele é prejudicado, ruim muito, com essas práticas ilícitas. É muito difícil você concorrer com quem não obedece as mesmas regras. Então esse é um custo Brasil que cada vez mais nos preocupa. Nós temos já informações, eu, por exemplo, fui procurado por fundos de investimento, informando que investiram no Brasil, investimentos produtivos, compraram fábricas no Brasil e não contavam com essa concorrência predatória, ilícita, ilegal, criminosa. E isso está afastando investidores do Brasil. Então esse é um tema que nos preocupa muito. Nós temos procurado sempre chamar a atenção das nossas autoridades, porque é importante fazer com que a lei seja cumprida. E que aqueles empreendedores que investem no Brasil tenham esse espaço garantido, um espaço da legalidade, da formalidade, da ética. Não existe país desenvolvido que não defenda a ética e a lei. Sem isso você não tem a segurança jurídica para o investimento. E esse é um trabalho que temos procurado realizar com muita força para mostrar esses malefícios e buscar soluções. Edson, essa história da pirataria é algo que vem há muitos anos. O que você diria que é a maior dificuldade em conseguir combater a pirataria no Brasil? É algo mais cultural? É uma questão de fiscalização? É uma mistura dos dois? Tem mais algum elemento além desses dois citados? Como é que você vê essa situação? É um negócio. Como todo negócio tem a oferta e a demanda. Você tem uma oferta vasta, ou seja, os mecanismos de combate à oferta de produtos ilícitos são frágeis. Nós temos que ter mais controle de fronteiras com relação ao contrabando. Nós temos que ter um processo mais intenso de fiscalização na oferta de produtos que, por exemplo, não cumprem as regras legais brasileiras. Ou seja, os próprios produtos brasileiros não cumprem regras brasileiras. E você tem a demanda. O brasileiro compra produto ilegal. Ele compra produto contrabandeado, ele compra produto roubado, produtos muitas vezes manchados de sangue, porque ele acha que ele está levando vantagem. Eu compro um produto barato, eu estou ganhando com isso. O que mal tem? Há um mal muito forte por trás disso, porque você está financiando o crime organizado, especialmente o contrabando. Você tocou num assunto interessante, que é a questão do levar a vantagem. E a partir do momento que leva a vantagem, muitas vezes esses compradores brasileiros acabam dizendo que mal tem nisso. Tem uma polêmica muito grande acerca da pirataria também, que é o seguinte. Muitos daqueles que vendem e comercializam esses produtos piratas, principalmente ali na região da 25 de Março, no centro de São Paulo, muitos são pais de família que adquirem esses produtos e acabam comercializando. E também tem aquela história, está ali, não está roubando, está trabalhando, está comercializando. Como é que o Instituto vê isso? Como é que ele percebe desse ponto de vista, desse trabalhador, desse pai de família? É muito importante isso. Nós não temos nada contra o comércio popular. Nós temos contra o comércio ilegal. Uma grande diferença. Você pode ter um comércio popular dentro da lei. É isso que nós queremos. Muitos empreendedores começaram como um camelôs e criaram até suas marcas próprias. E depois foram sofrer as consequências disso, porque tiveram até suas marcas pirateadas. Então, nada contra o popular, tudo contra o ilegal. E é isso que está. Não é só uma questão do camelô. A estrutura que está por trás, que fornece esses produtos, não é o camelô. É uma estrutura criminosa, que nós conhecemos muito bem. E que está atrelada, muitas vezes, a organizações criminosas nas nossas fronteiras. Então, você tem aí um elo direto do crime organizado com a oferta de produtos ilegais. Então, nós temos que ter consciência disso. Não estou combatendo o camelô. Não estou combatendo o trabalhador. Ele tem que ter o seu espaço. É o comércio popular, que, aliás, é uma mola propulsora do empreendedorismo no Brasil. Mas não pode ser ilegal. Porque, senão, você distorce toda a competitividade brasileira. E isso vai afetar o empreendedor lá na frente. Porque, na hora que ele quiser um investimento, as empresas que vão investir no Brasil, por exemplo, esses fundos de investimento, mas que garantias eu tenho da marca ser preservada? Que garantias que eu tenho que a minha propriedade intelectual será preservada? Ou que eu, pagando imposto, não vou ter que concorrer com quem não paga nada? Então, essa é a segurança jurídica que eu dizia a você. E o empreendedor brasileiro precisa de segurança jurídica para poder evoluir, avançar, como qualquer país desenvolvido que nós temos. Nós falamos sobre a questão de oferta e procura. A oferta de produtos pirateados é gigantesca. Vai de cigarros a CD, roupas, tênis e tantas outras, brinquedos, inclusive, que a gente já percebeu isso. Qual a indústria que você entende hoje que é a que mais sofre com a pirataria? O termo pirataria se popularizou como um grande guarda-chuva. Mas aí você tem o contrabando e descaminho. E aí o cigarro é campeão. 48% do mercado brasileiro hoje está na mão do contrabandista. É absurdo isso. Quase a metade do mercado de cigarros brasileiro está na mão do crime, do contrabando organizado. Aí você tem a pirataria, que são os antigos CDs e DVDs, que hoje já é mais difícil de encontrar, mas que é a pirataria digital, os downloads ilegais de filmes, de música que sofrem com a pirataria, que é a questão dos direitos autorais. Você tem a contrafação, a oferta de produtos sem autorização do titular da marca. Então você comercializa uma camisa com uma marca sem ter autorização para isso. É um produto falso, é um produto contrafeito. Então são essas as variáveis da chamada pirataria. O mercado ilegal. Nós chamamos de mercado ilegal. Isso causou, ano passado, prejuízos para o Brasil, de 146 bilhões de reais. 100 bilhões para 15 setores produtivos, mais a estimativa de sonegação de 46 bilhões. Ou seja, um total de 146 bilhões de reais o Brasil perdeu, entre sonegação e perdas setoriais. Você comentou também que o download de música também é considerado pirataria. Traz esse mercado um pouco mais amplo para o nosso telespectador entender? Você tem a oferta de downloads de música e de filmes que são absolutamente piratas. Inclusive, veiculam propagandas que levam a sites de pornografia, de pedofilia. Ou seja, é o mundo da chamada dark web. Aquela web profunda, escura, que ninguém vê as consequências disso. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao fazer downloads. Primeiro que você deixa o seu computador mais vulnerável a hackers. Isso está provado. Uma outra pirataria que cresceu muito e foi crescendo é aquela participação onde tem o setbox. Você compra um setbox, achando que é um decodificador de sinal, mas na verdade é um computador, que permite que você tenha acesso a todos os canais de TV por assinatura comprando somente aquele setbox, sem pagar nada de assinatura. Isso é um perigo, porque você está abrindo completamente a sua rede. E há máfias por trás disso, internacionais, porque não é nada simples. É um equipamento sofisticado, que permite a descriptografia do sinal do TV a cabo para que você possa quebrar esse sinal e ter acesso a ele de forma ilícita, ilegal e criminosa. Isso é um alerta que nós fazemos. Você está trazendo o crime para dentro de casa, porque você permite o acesso aos seus dados. Há uma preocupação, inclusive, a nível internacional, de que a disseminação desse setbox pode, em algum momento, prejudicar a própria internet. Porque você vai usar esse setbox como um robozinho para poder, por exemplo, congestionar determinada rede da internet e com isso causar um dano muito grave. Ou seja, você está entregando o seu equipamento para um uso remoto, uso criminoso de forma remota. Importante esclarecer isso para o telespectador, porque muitos acreditam que pensam que a pirataria está só em cima de produtos, mas em cima de serviços também, como você especificou agora a questão da TV a cabo. Segura só um minutinho, a gente volta já já e eu vou querer entender um pouco mais sobre o que o Instituto está fazendo para combater esse tipo de situação no Brasil. Então, não saia daí e nós voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E hoje eu recebo aqui no estúdio o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o étnico, e do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o FNCP, Edson Vismona. No bloco anterior, nós falamos sobre como a pirataria prejudica o empreendedorismo brasileiro, a dificuldade em combatê-lo e a estrutura do comércio ilegal. Nós estávamos conversando aqui no intervalo e eu comentei com o Edson que o ano passado eu estive na Bolívia e que a Bolívia é um país com cerca de 90% do seu comércio na informalidade. E aí eu fiquei curioso por saber qual é esse número aqui no Brasil. E ele trouxe alguns números aqui, acabou compartilhando comigo alguns números que chegam, não é nada que um 90% de Bolívia, mas são números assustadores. Você chegou a comentar que na indústria do cigarro, 48%. Compartilha com a gente, Edson, mais alguns números. Nós temos por segmentos, então cigarros 48%, perfumes importados 50%, software está em 49%. Ou seja, são números muito expressivos, especialmente para uma economia como a nossa, uma economia grande, uma das maiores do mundo. Nós não podemos ter essa situação da ilegalidade no Brasil. Nós não temos esse direito. O Brasil precisa alcançar cada vez mais patamares dignos de um país desenvolvido. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo. E nós temos o direito de alcançar esses padrões de desenvolvimento. E como eu já disse, nós não vamos alcançar se nós não defendemos a ética nos negócios, se não defendemos a lei, o cumprimento da lei. Nós temos que discutir se a lei é justa ou não, sempre. Mas uma vez que ela existe, temos que cumprir. A grande verdade é que tudo isso entra num grande dilema. É aquela história. O político rouba, o imposto é alto, aí eu faço também, vou fazendo também, começa toda aquela história. É aquela história. Tem desculpa para tudo. É isso mesmo. Mas enfim, você comentou inclusive que um país como a Bolívia, com 90%, não sai do lugar. Mas se nós olharmos os nossos percentuais aqui dentro, estamos falando praticamente de 50%, em alguns setores aí um terço. O que é algo assustador também. É muito preocupante. E baseado nessas duas questões, tanto do percentual quanto do que o consumidor acaba fazendo sobre o imposto mais alto e que muitas vezes não se preocupa também com a qualidade desse produto, o que vocês, qual é o papel de vocês em todo esse processo da pirataria e da ilegalidade? O que o Instituto faz, o ético, o FNCP? O que vocês procuram fazer? Como é a atuação de vocês no dia a dia em cima dessas questões? Nós temos algumas bandeiras importantes na questão tributária. Nós precisamos mudar o sistema tributário brasileiro, simplificá-lo, fazer com que ele seja mais fácil de ser cumprido. Porque hoje, muitas vezes, é difícil até você cumprir com as próprias regras tributárias, que alteram a todo dia. Então nós temos que ter umas regras mais simples. Queremos a simplificação do sistema tributário. Ou seja, são propostas na área tributária para facilitar a vida do empreendedor. É isso que nós queremos. Vamos cumprir as regras, mas que essas regras sejam mais simples. Nós temos que trabalhar sempre também na condição da oferta. Então que nós articulemos mais as ações de combate à ilegalidade, começando pelas nossas fronteiras e chegando nas nossas cidades. Nós temos que ter uma visão sistêmica. Atacar em todos os pontos sensíveis para o combate à oferta de produtos ilegais. O controle de fronteira é importante pelo lado do mercado ilícito, do combate ao mercado ilícito, mas também tem uma relação direta com segurança pública. O dinheiro que é gerado pelo contrabando financia a compra de armas, de munição, estimula a ação das organizações criminosas nas nossas fronteiras. Isso tem um aspecto direto, diretamente relacionado à questão da nossa segurança pública. O contrabando de cigarros é um caso típico. A liquidez que o contrabando de cigarros traz estimula a ação das organizações criminosas. Nas nossas cidades, você tem São Paulo, por exemplo, com centros de compra de produtos ilícitos que distribuem para o Brasil inteiro. A região da 25 de março é um exemplo. Então nós temos que ter ações articuladas com a participação da prefeitura no combate ao mercado ilícito nas grandes cidades. Então é uma visão sistêmica, mas que passa também pelo consumidor. Como nós já falamos, é oferta e demanda. O consumidor tem que ter consciência de que ele não deve comprar produtos ilegais porque ele está alimentando essa estrutura criminosa. Bom, Edson, a gente observa que vocês acabam atuando em diversas frentes e, como você bem colocou, levantando diversas bandeiras. Mas para ficar claro para o nosso telespectador, cabe a quem efetivamente fiscalizar todo esse processo em dois aspectos. Fiscalização, tanto na ponta lá do fabricante, quanto de quem acaba consumindo isso. É papel de quem fazer esse trabalho? São vários os agentes. Na fronteira, a Receita Federal, Polícia Federal. Nas estradas, a Rodoviária Federal, as rodoviárias estaduais. Nos centros urbanos, a Prefeitura, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Os órgãos reguladores. O Inmetro tem que ter um papel importante nisso. Se você tem o regulamento de um produto, não é possível que esse produto seja comercializado sem respeitar esses regulamentos. Porque se tem regulamento, é porque esse produto pode afetar a saúde das pessoas. Nós temos situações muito claras com relação a remédios, que não respeita a Anvisa. O cigarro não respeita a Anvisa, o cigarro é contrabandeado. Ou seja, os órgãos reguladores não são respeitados em nada. Então, o Inmetro, a Anvisa, a Anatel, a ANP com relação aos combustíveis. Nós temos que combater a fraude dos combustíveis, que também é algo que nos preocupa muito. Produtos que são falsificados, o combustível é fraudado. São várias as interfaces da ilegalidade e dos mecanismos de combater essas práticas. Desde a área policial até os nossos órgãos reguladores. Para que o nosso telespectador tenha total consciência disso, além de expandir acerca do que são efetivamente produtos piratas e contrabandeados, a gente já sabe agora de quem é o dever de fiscalizar. E quais são as penas para quem, vamos falar para o nosso telespectador, para quem consome esses produtos, qual é o risco? A gente já sabe o risco de um produto sem qualidade. Agora, qual é o risco do ponto de vista legal? Para quem compra no Brasil, nós não temos essa punição. Quando muito, num esforço de interpretação, seria a receptação. A compra, por exemplo, de um produto roubado. Mas não é algo que nós tenhamos com muita clareza na nossa legislação. Nós temos aí projetos de lei, por exemplo, caçando a inscrição estadual ou até o CNPJ dos estabelecimentos que vendem produtos ilegais, produtos contrabandeados, produtos roubados. Mas o consumidor perde com a sua saúde e a sua segurança. Ou, muitas vezes, ele joga o dinheiro fora. Eu tive um caso uma vez de uma secretária, uma menina, e ela comprou, muito feliz, um iPhone. Um iPhone pirata. Um iPhone. Um iPhone que tinha até antena. Nossa, que sofisticação. Aí ela falou, quando você pagou? Ela falou, 150 reais. Ah, 150 reais. E está funcionando bem? Não, nunca funcionou. Ela jogou fora 150 reais. Ou seja, não tem durabilidade, não tem garantia. Um afronta a todos os direitos do consumidor. E sem falar na questão da saúde. Como eu falei, remédios. É um absurdo você ter remédios falsificados sendo vendidos no Brasil. E temos. Você tem o tênis, que vai causar problemas ortopédicos. Outro dia, uma gestão atrás, a prefeitura comprou tênis infantis falsos. E entregar tênis para as crianças, que causariam problemas ortopédicos nessas crianças. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados. E o consumidor tem que ter atenção para isso. Ah, eu vou levar vantagem? Será que você vai levar vantagem? Você não está prejudicando a sua saúde com isso? Ou a dos seus filhos? Que vantagem é essa? Quem é o esperto nessa história? Sem dúvida alguma é quem vende. Porque ele tem um lucro fácil. Muitas vezes é aquela questão. É a percepção de ganho imediato. A médio e longo prazo. Às vezes nem a médio e longo prazo. À curto, médio e longo prazo, o prejuízo acaba sendo maior. Como é que o senhor vê a questão da Polícia Federal em todo esse aspecto? A Polícia Federal tem um papel fundamental nas nossas fronteiras. No combate a esses ilícitos. Nós temos sempre fortalecido a ação policial. Então, é fundamental a ação não só da Polícia Federal, como da Receita Federal, da Rodoviária Federal e nos estados, das polícias militar, civil e dos órgãos reguladores. Aquilo que eu falei, nós temos que afastar qualquer ingerência política dos nossos órgãos reguladores, das nossas agências reguladoras. Elas têm um papel fundamental a ser cumprido e não podem ser imiscuídas em qualquer questão partidária. Elas têm que ser de uma orientação técnica. É o que nós temos defendido. Falando no aspecto partidário, o senhor tem levado algumas propostas de combate à pirataria para alguns candidatos à presidência este ano. No básico, de maneira objetiva, qual é o papel do governo nessa questão e o que pode ser feito, caso, quem ganhe a partir de 2019? O Ético e o FNCP, nós coordenamos o Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro. Desde 2014, são mais de 70 entidades dos setores produtivos, indústria e comércio. E todas as eleições, nós apresentamos propostas concretas para os candidatos. Nós fizemos dois documentos desta vez. Um Segurança e Desenvolvimento e o outro, pelo Ético, na área de tributação. Do Segurança e Desenvolvimento, nós temos conclamado, como esse tema, por exemplo, do contingenciamento. Não o contingenciamento de recursos para a de segurança. A ação integrada e coordenada dos órgãos de segurança em todo o país. Estamos apresentando essas propostas para os pré-candidatos. Apresentamos para sete pré-candidatos. Na área tributária, a simplificação tributária. E o combate à grande sonegação que existe. Nós temos que combater a sonegação. O Brasil tem mais de 3 trilhões e 300 bilhões de reais sendo discutidos na justiça. Então, temos que simplificar também o processo tributário. São iniciativas, tanto na área de segurança como na área tributária, que o movimento tem apresentado aos pré-candidatos. E o papel do Estado é fundamental. Ele tem o poder de polícia. Então, ele tem que exercer esse poder de polícia em defesa dos interesses da sociedade. Edson, primeiro, quero agradecer a sua participação no Foco em Gestão e muitas das suas respostas. Eu tenho certeza que foi extremamente esclarecedor para o nosso telespectador acerca do que a pirataria causa no nosso país e tanto prejudica empreendedores, empresários e microempresários. Muito obrigado pela tua participação no Foco em Gestão. Eu que agradeço. É sempre uma satisfação estar aqui com você. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto